Você vai me matar de rir, fazendo cossegais, cossegais Por que me maltratar assim, fazendo cossegais, cossegais Vou desmaiar, não me aguento mais, fazendo cossegais Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cossegais Você vai me matar de rir, fazendo cossegais, cossegais Por que me maltratar assim, fazendo cossegais, cossegais Vou desmaiar, não me aguento mais, fazendo cossegais Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cossegais Ai, 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 ai Ai, 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 ai 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 ai